Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, tamo aqui no Forza Horizon 3 com o Nissan 350Z. Esse carro aqui que é um clássico aqui dos Need for Speed, né? Vamos sair aqui. A próxima corrida é o Forza Horizon. Use o botão Ação para ver o que você pode ganhar nesta semana. Beleza. Olha, o Nissan tá correndo demais, hein? Ele tá na classe S2, mano. Tá correndo demais. Esse carro aqui é bom pra fazer um Drift. Nossa, mas na chuva aqui não vai rolar muito não. Desliguei essa rádio aqui pra não dar Copyright. Se eu postar um rachinho aqui... Olha, esse rachinho aqui é fácil. Ó, tem uma corridinha aqui. Vamos fazer ela então? Vamos fazer esse evento aqui. Exibição. Corrida mista na Ponte Oriental. Vambora, essa máquina aqui. Que era no Need for Speed Underground 2, que no começo do jogo tinha ele. Nossa, esse carro era foda demais. Vambora, iniciar o evento de corrida. Vambora, moleque. Nossa senhora, ataca ali pro pau, moleque. Só que já foi... Ah, Deus... Essa corrida aqui vai ser fácil. Nossa, mano, ela é mista. Vai correr na terra e no asfalto. Nossa, mano, os caras estão fechando aqui. Ó, ataca no Drift. Ah, moleque. Nossa, tio. Ai, vou sair com o carro todo arranhado. Ah, moleque. Vou sair fritando esse pneu aqui. Ah, moleque. Vai segurando. Nossa, vai sair. Nossa, são três voltas. Essa aqui eu tô tentando fazer só no Drift. Mas tem que pegar mais velocidade aqui, senão a gente vai perder. Ô, mano, esse carro aqui foi feito pra Drift. Ele é muito bom pra fazer. Nossa, mano, eu tô em quinto só. Nossa, agora eu tô em sexto. Olha o Supra ali, mano. Ele me ultrapassou ali por dentro. Já era. Vamos tentar encostar nesses caras aqui na frente. Nossa, mano, tá tenso aqui. Nossa, mano, tá tenso aqui. Nossa, mano, eu tô me impostando aqui, mas não vai dar tempo, não. Nossa, na primeira volta eu perdi muito tempo fazendo drift. Mas tá de boa. Ficamos em quinto. Vambora. Vamos ver quanto que a gente ganhou aqui. 8 mil de dinheiro. 6 mil de XP. E mais 42 mil fãs. Nossa, esse evento vai demorar demais. Tenho que conseguir 2 milhões. Só tô com 1 milhão em 600 mil. Esse campeonato aqui vai ficar grande. Ó, parece que tem um evento ali na frente. Parece que é lista de metas. Porra, Supra. Jogou o carro em cima de mim. O que será que tem que fazer aqui? O que será que tem que fazer aqui? Ah, esse aqui é de tempo. Ah, é pra fazer um salto. 121 metros. Quase 122. Vamos ver se a gente consegue. É só ficar pizinho aqui, mano. Até que ela é bonita. Nossa, agora eu tenho que acelerar. Vou ter que dar uma reduzida. Senão eu vou bater aí. Agora acelera. Acelera. Vai, vai, vai. Vai. 121. 121. 121. 121. Aí, 133, mano. Conseguimos de boa. Vamos lá, só 1.000 só. 1.500. 1.100 só. Aí, fãs foi mais. 46. Aí sim. Beleza, vamos procurar mais um evento aqui. Deixa eu ver aqui no start. Nossa, tem uns eventos novos aqui, mas está longe demais. Tem um aqui. Não, tem um aqui perto aqui. Vamos lá, peguei essa retona aqui. Vamos ver quanto que esse Nissan faz. Será que ele faz uns 300? Nossa, está correndo demais. Olha, já fiz 250. Ih, eu acho que vai 300, hein? 290. Ah, aqui eu vou ter que frear. Aí, será que isso aqui é a corrida? Olha, achei que é 90 aqui. Nossa, mano, era radar. E eu estava 300 por hora. Acho que eu vou subir. Porque é mais fácil subir lá de cima acelerado. Beleza, vamos embora então. Vamos embora. Vamos tentar passar no radar 300 por hora, hein? Vamos lá, 200. Nossa, já está chegando. Não vou frear nessa virada aqui, não. Tomara que não venha nenhum carro de frente. 268. Será que foi duas estrelas? Não, mano, só uma. Mais 35 mil fãs. Aff, velho, que paia. Vamos ver ali que eu estou curioso. Ali para fazer um racha de rua. Vamos ver como é que é esse negócio. Aqui, ó. Corrida de rua, hein? Qual o Shreve? Bora participar da corrida. Vamos ver qual é que é esse racha de rua. Olha, é perigoso. Não sabemos quem são essas pessoas. E se a gente tentar encobri-las, é só mais um trabalho para mim. E você vai correr mesmo assim, então por que eu fico falando com as paredes? Vamos embora. Iniciar evento de corrida. Moleque, vamos postar um racha de rua. Nossa, mano. Caralho, velho, que foda. Só as máquinas. E o meu Nissan está tudo nadaço também. Está na classe S2. Vamos tomar um pau. Nossa, mano. Será que é online? Acho que não é online, não. Nossa, mano. Ele está ao meio desse racha de rua aqui. Nossa, tio. Vai segurando o meu Nissan, moleque. Estamos em sétimo. Bom que minha arrancada está boa. Mano, velho. Que foda dessa racha de rua. É os carros tudo misturado. Olha só. Já cortei um por dentro aqui. Já estamos em sexto. Aí primeiro que a gente não fica. Eu acho que tem até Bugatti aqui, velho. Ainda bem que esse Nissan mesmo está tonado. Aff, velho. Ah, tem como retroceder. Então não é online, não. Eu achei que era online. Fiz até um driftzinho ali. Vamos embora, Nissan. Já fizemos 50% da corrida. Nossa, corrida é gigante. Olha a Ferrari. Ferrari Itália. Não aguenta não, moleque. Vamos embora que é só não bater, mano. Porque eu estou batendo demais. 305. Ah, vai achando que não vai a 300. 316, moleque. Ah, não vou frear, não. Nossa, tio. Ah, perdi o checkpoint. Vou retroceder. Bora. Vamos dar uma reduzida aqui. Meu carro voou aqui. Esse carro, quando você faz uma curva com ele, parece que ele já chama para o drift, olha. Ah, velho. Tomei um pau ali já. Tinha que ser uma retona. Põe mais aqui por dentro. Não, o vidro está todo quebrado. Nu, mano. Racha de rua é louco demais. Será que ganha fã? Vamos ver. Estou preencendo até aquelas corridas do filme Need for Speed. Só os carrão. E eu aqui de Nissan 350Z. Olha o pau, moleque. Está aguentando não, hein. Um escarrão desse. Tomando pau. Nossa, que incesto. Foda demais, mano. Bora continuar aqui. A gente tem que estar de dia para a gente ver melhor os carros. Mas estava à noite. 14 mil. Acho que não ganha fã. 10 mil de XP. Passamos de nível. Vamos ver que carro a gente ganha aqui. Ah, mano. Só 2 mil. Tá, beleza. É, não ganha fã. Um ruim de... Só um ruim do racha de rua. Nossa, eu estou longe demais. Vamos postar um racha com esse cara aqui. Que dá dinheiro. Carro que é isso. Classe S2 941. Nossa, mano. Tá de noite pra caramba aqui. Tá escurão. Nossa, o meu Nissan não vai aguentar, não. Ô, mano. Nem sei onde que eu tô aqui, velho. Tá muito escuro. Ó, são só um quilômetro só. Mas tá mais ralinho. Nossa, tio. Mano, tá muito escuro aqui. Não, 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 não. Nossa, eu passei direto. Correndo no meio da mata aqui, mano. Como assim? Aí, ganhamos. 38 mil. 2 mil só de XP. Tem outro racha de rua aqui na frente. Mano, não vou fazer não. Porque ele é muito grande, esses rachas. Mano, como que eu saio daqui? Nossa, as árvores não quebram, não? Nossa, tio. Eu dei um saltão ali. Aí, beleza. Tamo no asfalto agora. Que... Cê é louco, mano. Tá muito escuro aqui. Pronto, galera. Chegamos aqui no festival. Tem muito evento pra gente fazer. Nossa, mano. Bati. Na quininha ali. Aí, moleque. Chegamos aqui na central, aqui, onde que tá os eventos. Tem um de drift ali. Que esse cara aqui deve ser filé pra fazer drift. Só com uma estrela. Vamos tentar conseguir mais estrela ali. Vamos ver. Acho que é assim, nessa rua aqui de cima que começa. É aqui mesmo. Aumentar a noite aqui vai ser foda. Nossa, mas nesse carro é facinho pra fazer drift. Ah, mas já tá acabando. Só fiz 27 mil. Ah, que véi. Ah, eu falhei. Vamos lá, vamos tentar de novo. Ó, falhou de novo. Aí, vamos lá. 33 mil. 52 mil. Vamos ver aqui se a gente conseguiu mais estrela aqui. Ah, duas estrela aí. Melhorou. Ganhei mais 8 mil fãs. Ah, moleque. Bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou. E fui.